Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as expectativas após o resultado da eleição. Luiz Inácio Lula da Silva venceu por uma pequena porcentagem aí Jair Bolsonaro e nós conversamos com um analista de mercado que fez aí uma projeção do que se espera para os próximos meses. O que se teme em relação ao governo Lula e ao governo mais à esquerda, em termos principalmente do agronegócio, é mais Estado e menos mercado, de maneira geral. Dentro disso a gente pode dizer que pode haver muito mais demarcação de terras indígenas que já ocupam uma grande extensão do território brasileiro, pode haver aí uma leniência maior em relação à invasão de propriedades e nós temos visto no passado que não somente de propriedades improdutivas, mas também invasão de propriedades produtivas, né? Então isso pode criar uma insegurança jurídica maior. Também durante a campanha foi citado que poderia haver, ele citava, por exemplo, na carne e dizia que poderia haver uma tributação nas exportações. Essa também é uma grande preocupação, porque desde 1996, com a lei Candir, as exportações do agronegócio não são tributadas à produção de matérias-primas em geral, né? Não é tributada na exportação. Isso deu uma grande alavancagem para o aumento da produção, com ganhos de produtividade, especialmente ganhos de produtividade, com mais investimentos em tecnologias, né? Sem tanto expansão de áreas, né? Então a gente entende que isso pode perder um pouco o ritmo se houver uma taxação das tributas, das exportações, né? De maneira geral, acho que pode haver um pouco mais desse sentido de mais Estado, mais a mão do governo nessas decisões. Eu me parece que isso que vai ser bastante negativo. Também em se tratando de uma preocupação ambiental, que isso eu acho que o produtor em geral tem essa preocupação da preservação ambiental, mas podem ser incluídos outros itens, como por exemplo, uma dificuldade maior na liberação de novas tecnologias, sobretudo no campo dos agroquímicos, né? Essa também é uma preocupação que pode ser agravada no decorrer também. Enfim, de maneira geral, a gente vê um governo menos preocupado com o mercado, mas muito mais com a participação, ou seja, de uma economia direcionada pelo Estado. Se a gente pegar na economia como um todo, a gente provavelmente vai ter muito mais dificuldades de ver as reformas avançando, ao contrário, ele prometeu, inclusive, rever o marco do saneamento básico, o teto de gastos, a questão da reforma trabalhista. Enfim, a economia pode se tornar muito mais engessada, de maneira geral. Então, e provavelmente tributação sobre lucros, retirada de lucros e dividendos, e também sobre grandes fortunas. Ou seja, de maneira geral, há uma tendência, e eu vejo isso, um caminho contrário em relação à criação de mais e melhores empregos, como foi citado. Eu vejo que essa tentativa do Estado apocanhar muito mais o direcionamento da economia como um contraponto negativo em relação à criação de mais e melhores empregos, como foi citado na campanha. Seu Camilo, o senhor citou aí a questão das carnes, um exemplo assim, se a gente for olhar, se isso realmente acontecer, teria um impacto direto ao consumidor final com um aumento nos valores, como isso pode acontecer? Na verdade, a tributação nas exportações, se ele não tributar no mercado interno, isso pode implicar numa queda de preços. Mas essa queda de preço, que parece ser bem-vinda, ela pode prejudicar a produção no campo, porque pode desestimular a produção. Hoje, o controle de preços se dá pela via internacional e com a abundância da oferta. Obviamente que um câmbio mais alto, como tivemos em alguns momentos, combinado com uma demanda internacional muito fortalecida, por causa do desarranjo na produção que houve, sobretudo com a pandemia, isso resultou em preços mais altos em alguns momentos. Mas nada melhor do que um mercado que regula a si próprio de maneira geral. Ou seja, no momento que você tem preços maiores, estimula a produção, estimula os investimentos e no momento seguinte, com o aumento da oferta, com o aumento da produção, você tem preços mais comedidos, preços mais caminhando para a média ou até pressionados em algum outro momento. Então, esse equilíbrio dado pela liberdade do mercado é a melhor forma de conduzir a economia. Por quê? Porque os mercados alocam recursos, os mercados destinam a produção. Isso que é importante manter. Então, uma tributação mais comedida ou até, no caso das exportações, praticamente isentas de tributos, isso é muito importante para o aumento da produção brasileira de forma significativa. Nesse caso, poderia talvez até diminuir as exportações que a gente vê em uma subida boa, com bons resultados. Exatamente. Se você tributar a exportação, a tendência é queda dos preços internos, obviamente, se não tributar internamente também. O que deveria haver é uma ausência de tributos nessa questão da alimentação básica, mas tanto para a exportação quanto para o mercado interno, porque isso manteria a boa remuneração e o incentivo à produção. Porque, na verdade, tudo o que se quer é ter bons volumes de produção, grandes volumes de produção. Porque não adianta você ter baixo volume de produção com preço baixo, consumo baixo. Você tem que estimular a produção, porque isso gera mais renda, a própria produção. Aquilo que você vê em termos físicos e quantidades produzidas, nós temos, em contrapartida, uma quantidade financeira, que vai representar a demanda gerada por essa produção. Então, isso é muito importante que se mantenha nos bolos como está hoje. Mas esse é apenas um dos itens que a gente imagina que pode haver uma interferência maior da mão do Estado, da mão do governo, nos mercados e na regulação em geral. Então, seu Camilo, com relação ao dólar, também há alguma expectativa de que o real tenha baixas com relação ao dólar nos próximos meses? Sim, a tendência normal é que esse período de incertezas vai continuar. O dólar já subiu bem nas últimas semanas, porque muitos agentes financeiros foram se posicionando, comprando dólares, até, em muitos casos, retirando investimentos que estavam no Brasil, diante das dúvidas eleitorais que haviam. Essa instabilidade tende a continuar pelas próximas semanas e meses. Na medida em que o governo, o novo governo, vá definindo sua equipe, econômica, ou os seus ministérios também, de forma mais ampla, os mercados vão tendo uma avaliação melhor, se mais restritiva a investimentos ou menos restritiva a investimentos. Por outro lado, e isso, claro, vai ter implicação na cotação do dólar em relação ao real. Por outro lado, o governo Bolsonaro, e através do ministro Paulo Guedes, sempre mantém uma postura de certo estímulo ao dólar mais alto para facilitar, para impulsionar as exportações. A indústria, em algum momento, ganhou espaço em função disto. Mas nós ainda, ou a economia brasileira, ainda tem um sério problema na questão industrial, na produtividade industrial. E, de maneira geral, ao longo da nossa história, o setor industrial foi perdendo participação no PIB como um todo. Se a gente colocar a extração primária, produção de campo, minérios, alimentos, todo o setor extrativo, se colocar o setor industrial como setor secundário e depois o terciário serviços em geral, a gente vê que a indústria perdeu muito potencial nesse período. Mas, em alguns momentos, ela até foi bem, e isso também estimulado pelo câmbio. Só que o câmbio mais alto inflaciona a economia brasileira, porque só tem uma melhor remuneração ao exportar e eu vou vender lá fora e não aqui dentro. O preço interno precisa acompanhar o preço externo para que eu possa deixar o produto aqui dentro. Portanto, em alguns momentos, o secando e o alto, ele foi também um dos elementos que ajudou a elevar o nível de preço, ou seja, a inflação. O programa do Lula, em alguns momentos, até citaram que poderiam trabalhar no câmbio mais baixo e trazendo reservas cambiais e jogando aqui para dentro, ou seja, ofertando mais dólares para a economia brasileira e para o mercado interno. E, com isso, disponibilizando mais moeda, moeda forte. Isso poderia implicar numa queda na taxa de câmbio. Bom, resumindo, tendência é que as incertezas de um governo menos para o mercado estimule a saída de dólares e redução do investimento e, portanto, alta taxa de câmbio. Por outro lado, isso pode ser compensado e aí não sabemos em que dimensão, e se isso vai ser praticado, com o uso de reservas cambiais para injetar mais dólares na economia brasileira. Também não sabemos se algo assim tem vida longa. Temos que esperar para ver. Mas vamos viver muita volatilidade pela frente, com certeza. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Suagro. Espero que vocês já sejam inscritos, mas se ainda não se inscreveu, já sabe. É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima.